Você foi tão má para mim, porque negou, negou, por favor que eu pedi, que horror. Não era nada do outro mundo, não, só era, eu vou dizer um tiquinho de coração. Mas você há de ver o seu peito sofrer, naquele dia em que tu vier chorando, implorar o meu querer. E você há de ver o meu peito sorrir, naquele dia em que tu vier chorando, eu não te quiser ouvir. E eu, nesse dia vou ver você sobre esse porco, pra voltar para mim, enfim. Mas você há de ver o seu peito sofrer, naquele dia em que tu vier chorando, implorar o meu querer. Cala a boca que tem jeito, mas você há de ver o seu peito sorrir, naquele dia em que tu vier chorando, eu não te quiser ouvir. Cala a boca que tem jeito, mas você há de ver o seu peito sorrir, naquele dia em que tu vier chorando, eu não te quiser ouvir. Cala a boca que tem jeito, mas você há de ver o seu peito sorrir, naquele dia em que tu vier chorando, eu não te quiser ouvir. Cala a boca que tem jeito, mas você há de ver o seu peito sorrir, naquele dia em que tu vier chorando, eu não te quiser ouvir.